Bom dia! Hoje eu vou apresentar para vocês a Marília. Ela é mestre em design e fotógrafa profissional. E ela vai dar dicas bem especiais para os alunos de vocês mandarem bem nos concursos de fotografia. Principalmente no Clique Mosaico e no Retas da Vida. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, podem mandar no chat que o pessoal da nossa equipe, a Marília, vão responder. Beleza? Oi, Marília! Oi! Posso começar? Estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo, legal! Beleza, vou começar então. Obrigada, Gabi! Bom, gente, bom dia! Meu nome é Marília. E, bom, como a Gabi falou, sou designer e também fotógrafa e atuo como freelancer de fotografia. E eu vou passar para vocês algumas dicas, algumas orientações para vocês passarem para os seus alunos para esses concursos do Clique Mosaico e do Retas da Vida. Nós vamos ter mais ou menos meia hora. Eu não vou conseguir passar muito conteúdo. Não tem como eu ensinar a técnica fotográfica ou a usar o equipamento fotográfico assim em meia hora. Então, o que eu quero fazer é ensinar principalmente a explorar ao máximo a criatividade nessas fotos. Até considerando que muitos alunos, eles podem não ter uma câmera profissional ou um celular com uma boa câmera, mas isso não importa. O que importa é usar a sua criatividade na foto. Então, vamos começar aqui. Bom, aqui esclarecendo o que seria a boa fotografia. Eu gosto de dizer que a boa foto é a foto que sai do jeito que você quer que ela saia. Então, a boa foto começa na sua cabeça, ela começa na ideia. Então, o importante é você conseguir passar essa ideia para a foto. E eu vou ensinar alguns métodos, alguns conceitos para deixar essas fotos mais interessantes, mais criativas. Bom, a primeira delas é contar uma história. A fotografia, ela é muito mais interessante quando ela tem um propósito, quando ela tem um significado. Nesse caso, pode ser muitas coisas. Por exemplo, a fotografia pode fazer uma crítica, ela pode ser engraçada, ela pode gerar afeto, ela pode gerar uma reflexão. O importante é que ela não seja vazia, só a foto pela foto. Nesses concursos, vocês têm um tema já bem delimitado, o clique mosaico e a retas da vida. Então, todos os alunos, eles vão apresentar resultados semelhantes, mais ou menos com o mesmo foco. Então, uma foto que conte uma história, que diga alguma coisa além daquele tema, ela vai se destacar entre as demais. Então, eu acho que contar uma história é uma boa estratégia para fazer isso. Aqui, nesse exemplo, só para esclarecer um pouco, todas as fotos dessa apresentação, elas são minhas. Não é nem para exibir minhas fotos, é só por uma questão mais de direitos de imagem, porque eu vou deixar esse material disponível para vocês, vocês podem usar e passar para os seus alunos. Bom, aqui nessa foto, eu tinha um tema para fazer essa foto, o tema era a personalidade. Então, você tenta transmitir isso de uma maneira que tenha algum significado. Então, vocês interpretam da maneira que vocês querem interpretar, não necessariamente é a ideia que eu tive, vocês podem pensar outras coisas, mas o mais importante é que você imagine uma ideia para essa foto, imagine o que tem por trás dessa foto. Isso que é legal na fotografia. Você gera um conceito mesmo, você cativa o observador a pensar aquela foto. Bom, aqui falando nisso de pensar a foto, um bom exercício que eu acho que vocês poderiam passar para os seus alunos é pensar a foto antes de tirá-la. Então, primeiro com o tema, pensar que tipo de foto você quer fazer e pensar nos vários aspectos dessa foto. Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo bem simples mesmo, mas já fica bem claro. Vamos dizer que no Retas da Vida, eu quero fotografar um trilho de um trem. Tem muitos detalhes para pensar sobre essa foto, não é só um trilho de um trem. Quando você começa a exercitar como vai ser essa foto antes de fazê-la, o resultado na hora, fica mais fácil e fica mais interessante, fica bem pensado, fica bem planejado. Então, vou tirar uma foto de um trilho do trem. Essa foto vai ser deitada ou ela vai ser em pé? A gente diz formato retrato, formato paisagem, né? A foto vai ser retrato. Esse trilho, ele vai estar centralizado ou ele vai estar de lado? Ele vai estar indo até o fim da foto ou ele vai parar no meio, na linha do horizonte? Essa foto, ela vai acontecer de dia ou vai acontecer de noite? O que eu quero passar? Eu quero que passe uma sensação nostálgica, assim? Vou usar tons menos saturados, com cores mais apagadas? Eu quero que a foto seja preta e branca? Eu quero que ela seja colorida? Eu quero colocar um modelo nessa foto? Quero que alguém andando nesse trilho ou não? Quero a foto vazia. Então, esses são detalhes que fazem toda a diferença. Vocês podem pedir para os alunos de vocês escreverem primeiro sobre essa foto e é realmente um exercício de criatividade. Pensar, você pensa a foto, você passa para o papel em texto. E depois é interessante que eles esbocem essa foto, que eles peguem. Pode ser rabiscado mesmo, não precisa saber desenhar feito um artista. Pode só ter ideia de como que vai sair essa foto. E você, daí, vai chegar no resultado bem perto do que você imagina. Porque o objetivo é esse, você tirar a foto que você imagina, que você quer tirar. Bom, aí eu vou falar sobre, basicamente, os dois tipos de fotógrafos que a gente tem. Que é o fotógrafo caçador e o fotógrafo construtor. A maioria das pessoas acha que começa a fotografar no modo fotógrafo caçador, que é a pessoa que vai em busca da foto. Como se a foto já existisse, eu só tenho que achá-la. Então, por exemplo, eu quero fotografar um prédio, uma porta, quero fotografar o trilho do trem. Eu vou procurar esse cenário, vou procurar essa porta específica que eu quero fotografar, vou procurar esse trilho, eu vou atrás dessa foto, mas ela já está lá. Isso é uma alternativa. Tem suas facilidades e suas dificuldades. Nem sempre é fácil achar o trilho de um trem, por exemplo. Mas, quando a coisa já está lá, normalmente, é mais fácil de você chegar e tirar aquela foto. Mas, nem sempre a foto que você quer tirar já está pronta. Então, daí você tem que ser um fotógrafo construtor. Eu estou dando aqui dois exemplos, nesses slides. A foto da esquerda seria um exemplo de fotógrafo caçador. Por exemplo, é muito comum no fotojornalismo, na fotografia de rua, você captura momentos que estão lá ao acaso, naquela hora. Então, eu estava passando, achei essas meninas, decidi fotografar. Eu não pedi para essas meninas posarem para mim. Foi espontâneo. Eu fui lá e achei essa foto. Achei essa imagem. Já a foto da direita, parece espontânea, mas não é. Ela é montada. Essa flor vermelha aí no meio, não existia. Eu coloquei ela ali porque eu quis. Porque eu quis mostrar alguma coisa. Eu quis destacar aquela flor. A natureza não colaborou comigo. Não achei essa flor ali. Então, eu coloquei a flor ali no meio e eu fiz a minha foto. E não tem nada de errado nisso. Dependendo do que você quer fotografar, é mais fácil. Por exemplo, eu quero fotografar uma pessoa em específico. Você vai escolher a modelo que você vai fotografar. Ou eu quero fotografar um conjunto de objetos. Vou pegar esses objetos. Eu vou montar eles do jeito que eu quero. E vou construir aquela minha foto. E aí tem muitas possibilidades criativas. Você pode fazer muita coisa com isso. Aqui, só para dar mais um exemplo. Aqui seria um exemplo do fotógrafo caçador. Esse gato não estava... Eu não coloquei ele aí de propósito. Ele estava, estava passando, estava aí, dormindo. Fui lá e tirei a foto. Eu achei a foto. Às vezes eu já saberia que o gato estava ali. Então, não foi assim tão difícil de achar a foto. Mas, enfim. A foto já estava pronta, vamos dizer. Aqui seria um exemplo do fotógrafo construtor. Eu tinha um tema também. Não vou lembrar o tema, mas, enfim. Eu peguei essas pétalas todas. Eu peguei a caneta. Eu ensinei tudo porque eu queria passar uma mensagem. Eu queria contar uma história a partir disso. Eu queria contar a história que está pintando as pétalas, por exemplo. Pintando as pétalas brancas de vermelho. Eu montei essa foto. E as duas têm o mesmo potencial de impacto. Os dois tipos de fotografia são ótimos. É só... Mas é importante você passar para os alunos que você pode montar a sua foto. Muita gente tem esse bloqueio. Acha que não pode ir lá no ambiente e mudar uma coisinha para ficar do jeito que você quer que fique. Por exemplo, você está num parque. Você vai fotografar um parque. E lá tem uma latinha no chão, na grama. Eu não quero aquela latinha ali. Muita gente pensa, depois eu penso nisso, depois eu tiro no Photoshop, não sei. Mas você pode só ir ali e jogar a latinha fora ou tirar ela da sua foto. Você pode manipular essa foto. Não tem nada de errado nisso. Bom, aqui algumas dicas para deixar as fotos mais criativas. Uma dica que eu gosto muito de passar é movimente-se. Muita gente, quando vai fotografar, chega aonde quer fotografar, no objeto, no assunto que quer fotografar. Pega a câmera, fica em pé e tira a foto de frente daquele objeto. Legal? Beleza. Mas se você quer ter uma imagem que se destaque, no caso, são dois concursos, né? O Clique Mosaico e o Restos da Vida. Você tem que pensar fora da caixa. Você tem que fazer algo diferente. Então, movimentar-se é algo muito importante. No caso, por exemplo, chegue mais perto do assunto que você quer fotografar. Chegue bem perto para pegar os detalhes. Você dá uma sensação de intimidade com aquela foto. Parece que a pessoa que está vendo a foto, o observador, está dentro daquela foto. Então, ou se afaste muito. Às vezes a coisa está muito perto. Se afaste. É mais difícil ainda se afastar. Às vezes não tem espaço. Muita gente, quando vai fotografar pessoas, fotografia de rua, tem medo de chegar muito perto. Porque é um estranho. Porque acha que a pessoa não vai ficar confortável. Vai falar com a pessoa. Chega mais perto. A foto fica muito mais interessante. Porque gera essa intimidade com o assunto. Então, uma dica do movimentar-se é chegar mais perto. Outra, como eu falei, a maioria das pessoas fica em pé, bonitinha, na frente do assunto e tira a foto. Não precisa ficar de pé. Às vezes você muda um pouquinho o seu ângulo e a foto já fica outra coisa. Então, se abaixa para tirar a foto. Sente, experimente sentar. Ou pegue um banquinho, sobe um pouco e tira a foto de cima daquela coisa. A foto, recebi aqui uma pergunta. Sim, todas essas fotos foram tiradas com máquinas profissionais. Mas é porque eu trabalho com isso. Não necessariamente as fotos precisam ser feitas com isso. Podem ser tiradas com o celular. Não tem problema nenhum. Inclusive, eu fotografo com filme também. Com câmeras analógicas. Eu tenho câmeras que são de plástico. A qualidade delas não é boa. É quase câmera de brinquedo. Eu fotografo com elas também. A câmera não faz a boa foto. É importante também quando você trabalha com isso. Mas para tirar uma foto criativa, a câmera não importa. Então, aqui voltando para o movimento-se. Experimente deitar como você vai fotografar uma rua. Experimente quase um exercício mesmo. Por exemplo, você está jogando vôlei e você não vai ficar parado esperando a bola de vôlei chegar em você. Você vai caçar. Você vai atrás da bola. E o fotógrafo, ele precisa constantemente se movimentar para ver as coisas por outros ângulos. Então, por exemplo, aqui no caso dessa foto. Se eu vou fotografar o carro de frente, ok. Pode ser. Mas eu quero fugir do comum. Por que eu não dou a volta nesse carro e fotografo ele de trás? Por que eu não abaixo um pouco para ficar num ponto de vista novo? Para ver melhor a placa do carro. Para pegar outro ângulo. Isso nas pessoas, quando a pessoa vê essa foto, ela vê, nossa, essa foto tem algo de diferente. Ela não está no mesmo nível do olho. Ela não está clichê, podemos dizer. Ela foge um pouco do padrão. Isso dá todo o diferencial para a sua foto. Aqui, também falando do movimento, se mude o ponto de vista. Então, aqui, por exemplo, eu estava no andar de cima de uma casa. Eu tirei a foto do que estava embaixo de mim. E são ângulos inusitados. Por exemplo, você vai fotografar uma pessoa. Tente não fotografar ela só de frente. Tente fotografar ela de lado. Tente fotografar ela de costas. Tente fotografar ela de cima, de baixo para cima, de cima para baixo. E isso, aproxime-se bastante. Pegue um detalhe. Pegue um olho, um ouvido, uma mão. E isso já dá todo o diferencial para a sua foto. Se tiverem perguntas, podem fazer aqui pelo chat que eu respondo. Mas, também, no final da apresentação vai ter um espacinho para isso. Bom, vamos lá. Algumas coisas a se considerar na fotografia, né? Que não são nem dicas, é mais considerações. Coisas para você lembrar na hora de tirar a foto. A luz. Perceba a luz. Fotografia nada mais é do que, literalmente, escrever com luz. Então, a luz, ela é de extrema importância na fotografia. E, dito isso, você tem que perceber melhor a luz que você está recebendo. E as pessoas, elas nem sempre veem o potencial criativo na luz da sua foto. Então, por exemplo, vou usar como exemplo a foto que eu estou mostrando. É uma casa e está escuro. Mas, eu deixei a foto escura. Eu quis explorar só a luz que estava chegando de fora pela janela. Eu podia ter acendido a luz. Podia. Ia ficar mais claro. Mas, não ia ter o mesmo interesse. Não ia gerar o mesmo interesse. Não ia gerar o mesmo impacto. Não ia ter o mesmo significado. Ia passar uma mensagem diferente. Podia ser, se eu acendesse a luz, podia ser uma foto mais alegre. Por exemplo, essa imagem, ela é mais sombria. Porque ela tem pouca luz. Pouca luz ou muita luz não diz se a foto é boa ou ruim. Muita gente, quando aprende a fotografar, quando aprende a usar a câmera, se condiciona a deixar a foto sempre equilibrada. Com a luz equilibrada, com a luz ideal. E nem sempre a luz ideal é a melhor luz para aquela foto. Às vezes, eu quero... Está de noite. Não está a luz ideal. Eu estou na rua. Mas, tem um poste na rua. E eu quero mostrar só a luz daquele poste, por exemplo. Só que a luz, tecnicamente, não vai deixar a foto clara. Vai deixar a foto escura. Só o poste vai ficar claro. Mas, não tem problema. Às vezes, é o que eu quero passar. Eu quero destacar aquele poste. Ele é o assunto da minha foto. Então, percebam esses claros, esses escuros. Passem para os alunos de vocês, para eles perceberem isso. Aqui, por exemplo. Outra coisa importante é ver onde a luz está batendo. Porque isso faz toda a diferença. Aqui, eu estou mostrando o mesmo assunto, o mesmo objeto, de diferentes pontos de vista. Eu só dei a volta e a foto já muda completamente. Já traz outra mensagem. Porque uma luz está batendo diretamente nele. E a outra está uma contra a luz. Está só uma silhueta. Desculpa aí, gente. Falando muito. Mas, enfim. Às vezes, você quer fotografar, por exemplo, uma pessoa. Mas, aquela pessoa está contra a luz. Não tem nada de errado nisso. Der a volta na pessoa. Tira a foto do outro ângulo. Com a luz batendo nela. Veja onde você quer que bata a luz. Você quer que bata no lado da pessoa? Você quer que bata na frente? Eu quero que fique bem dramático. A pessoa vai sair preta. A luz vai estar toda atrás. Tudo bem. Vai atrás. Vai contra a luz. E tira a foto contra a luz. Então, sempre observe isso. Onde a sua luz está batendo. Porque isso, às vezes, parecem coisas simples. Parecem coisas que a gente até esquece de olhar. Mas, faz muita diferença na fotografia. Aqui também, sobre perceber a luz. Espere o momento certo. Naquela parte que eu falei sobre pensar a foto. Sobre planejar a foto. Pense quando que você quer tirar essa foto. Em que luz você quer. Eu quero uma foto no pôr do sol. Quero uma foto com muita luz. A luz em cima. Sem sombra nenhuma. Vai ser a luz no meio dia. Eu quero uma sombra bem comprida. Eu quero que apareça a sombra da pessoa. Então, vai ser mais de tardinha. Ou de manhãzinha. Eu não quero sombra nenhuma. Eu quero uma foto que nem bata sol. Eu quero um lugar fechado. Eu quero um dia nublado. E, às vezes, você não tem esse dia nublado. Às vezes, está sol. Então, espere o momento certo para tirar aquela foto. Ser fotógrafo é ter muita paciência de vez em quando. Para conseguir a foto do jeito que a gente quer. Então, por exemplo, eu queria a foto no pôr do sol. Eu não cheguei na hora do pôr do sol. Eu esperei o pôr do sol. E a diferença e o resultado é outro. Eu consigo o resultado que eu queria esperando um pouco mais para aquele momento. Vocês, nos concursos, provavelmente vão ter um tempo para entregar essas fotos. Então, nesse tempo, logo no início você planeja a foto que você quer. Você pensa em todos os detalhes. E daí você pensa, ah, eu quero uma foto num dia chuvoso. Quando estiver chovendo, você sai para fotografar. Então, preste atenção nisso. Eu quero uma foto à noite, mas, ah, eu quero uma noite bem estrelada. Então, preste atenção nisso até estar o tempo com a luz ideal para você tirar. Ou, ah, eu quero uma luz bem quente. Eu quero dentro de casa com aquela luz amarela. Procure essa lâmpada incandescente e monte esse cenário. Ou eu quero uma luz bem fria, tipo luz de hospital, assim, branca, luminescente. Vai para o ambiente que tem essa luz. Mas perceba essa luz, porque muda muito o tom da foto, a temperatura da foto, a mensagem que a foto está transmitindo, dependendo da luz. Depois da luz, eu acho que o elemento mais importante da fotografia é a cor. Ou, no caso, como eu coloquei, a falta dela. Cor, eu podia gastar uma hora, duas horas falando só de cor. Porque tem muita coisa para passar. Então, podia falar de temperaturas de cor, cores quentes, cores frias, cores complementares, cores, tons mais pastéis, tons mais fortes, cores claras, cores escuras. É muita coisa a se considerar. Porque a cor, ela vai passar o tom da foto, a cor da foto, que é a emoção da foto. Uma foto mais vermelha, mais quente, ela colhe, ela traz uma sensação de calor. Ou uma foto mais azulada, mais fria, ela passa uma sensação de tristeza, de frieza. Então, tudo isso influencia. Existe uma área de estudo só de psicologia da cor. É super interessante. E é realmente muita coisa para falar. O que eu queria falar, o que eu decidi pescar, então, para falar, é a fotografia colorida versus a fotografia preta e branca. Porque muita gente, quando vai tirar uma foto, acha que, por exemplo, uma foto preta e branca vai ficar mais bonito, vai dar mais impacto. Muita gente gosta de dar a foto para o preto e branco porque acha que vai ficar melhor. E não necessariamente vai. Então, eu queria explicar quando tirar uma foto colorida e quando tirar a foto preta e branca. Eu acho que aí volta novamente para o propósito da sua foto, para a história que você quer contar, para o objeto que você quer mostrar. Se você quer mostrar algo em que a cor é importante, que aquela cor é o elemento chave da sua foto, ou que as cores vão dar o clima da sua foto, deixa colorido. Não tem problema nenhum. Agora, se a cor não é importante na sua foto, se você quer focar em outra coisa, você quer focar na luz, você quer focar na textura da foto, você quer focar em uma forma, se a cor não faz diferença na sua foto, tente experimentar com preto e branco. Pode ficar bem mais interessante, porque daí o destaque é outro. Se você tira a cor, o observador vai focar a atenção dele em outros aspectos, que no caso é aquilo que você quer mostrar. Então, aqui os exemplos que eu coloquei são duas fotos dessa rocha no mar, uma colorida, uma preta e branca. No caso, eu não queria mostrar o azul do mar. Eu não queria mostrar o preto da rocha. Eu queria mostrar a textura da rocha, que eu achei muito interessante. Essa textura do mar também. Como a rocha é escura e o céu está tão claro, vai ficar com um contraste tão forte. Então, eu deixei ela preto e branco. E daí, no preto e branco, você volta a sua atenção para a textura. Você percebe a textura muito mais, porque o azul não está mais atrapalhando. Porque o marrom da rocha, o verde das plantas, não vai estar interrompendo. Então, aquela foto fica outra. Então, é só ver isso que você quer passar. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei do poste de luz na rua. Está escuro. Está quase tudo preto. E o poste é a luz. Eu não quero mostrar nenhuma cor. Não tem nada de vermelho, de verde, de azul. Não tem nada. Então, talvez seja uma foto boa para deixar preto e branco. Porque eu vou mostrar só aquela luz do poste. Vai ficar a diferença da luz do poste para a escuridão do resto da foto, da rua. Então, deixar preto e branco vai salientar essa característica. Não sei se vocês entenderam. Vai deixar a foto bem mais interessante. Vai destacar aquele poste, por exemplo. Aqui, mais exemplos de cor e, nessa vez, do uso da cor. São situações em que a cor é importante, em que vale a pena deixar a foto colorida. Por exemplo, na imagem da esquerda, eu quero mostrar esse contraste entre o vermelho e o verde, que são cores complementares, mas a gente nem vai chegar nisso. Mas eu quero, eu acho que o contraste dessas cores, a diferença dessas cores, chama atenção. É o que eu quero mostrar na minha foto. Então, eu vou deixar colorido, porque ela chama atenção assim. Na outra, a foto é inteira azul com aquele único barco amarelo. Eu quero mostrar aquele barco amarelo. Então, deixa a foto colorida. A preta e branca, ela não teria graça nenhuma. Porque não ia ter nada se destacando ali. Mas aqui, dá para ver, em todo azul, tem o ponto amarelo. Então, o que chama atenção é isso. Então, por exemplo, você... Vamos voltar, por exemplo, para o trilho do trem. Se tivesse um céu azul lindo, no trilho, também a terra, o verde... E daí tem uma pessoa... Você coloca uma pessoa naquele trilho, por exemplo, usando o vermelho, aquela pessoa, ela chama atenção. Ela tem um impacto, ela tem um destaque naquela foto. Então, deixa a foto colorida, porque você quer chamar atenção para aquilo. Mas agora, não, o meu foco não é esse. É a mesma foto, mas eu não quero chamar atenção para a pessoa. Eu quero chamar atenção para a textura do trilho. Para essas linhas, né? Um dos temas é retas da vida. Eu quero chamar atenção para essas retas que estão indo até o fim. Então, talvez seja uma boa deixar a foto preta e branca mesmo. Porque vai focar bem nisso. Ai, meu Deus, já está indo o tempo super rápido. Vamos lá. Composição. Tem algumas regrinhas de composição que as pessoas costumam passar em curso de fotografia. Por exemplo, a regra dos terços ou a proporção áurea. Eu acho importante falar um pouco disso, mas eu não gosto do termo regra dos terços. Eu gosto, tipo, de usar isso como uma orientação. Porque, de certa forma, isso deixa... Isso chama a atenção do observador, mas não precisa ser regra. Mas eu acho que você tem que aprender a regra para saber quebrá-la, né? O que diz a regra dos terços? Vocês viram que eu tracei um quadriculado na foto em linhas laranjas e o assunto da minha foto está bem no cruzamento dessas linhas. A regra dos terços diz isso. Diz que o nosso olho, ele volta a atenção principalmente para esses quatro pontos ou para essas linhas que estão na foto. Por exemplo, se esse pato, no caso, estivesse no centro da foto, ele não seria tão interessante, segundo essa regra, do que eu colocar ele mais deslocado ali onde se cruzam as linhas. Aqui tem outro exemplo, o mesmo exemplo. O gato, ele não está no centro da foto, ele está mais deslocado para o lado. Isso, segundo essa regra, chama mais a atenção do espectador. Eu tenho meus poréns contra essa regra, mas é interessante, principalmente se a pessoa está começando a trabalhar com fotografia, começando a fotografar, a pensar nisso. Por exemplo, se você já tiver foto de uma pessoa, desloca ela um pouco para o lado. Às vezes fica mais interessante dependendo da foto, por exemplo, vocês estão me vendo, estou centralizada. E aqui, por exemplo, vamos dizer que tem uma paisagem atrás de mim. Se eu estivesse mais para o lado, essa foto, segundo essa teoria, ficaria mais interessante para o espectador. Dito isso, eu quebro um pouco essa regrinha falando de simetria. Às vezes o que você quer fotografar é extremamente simétrico. Às vezes é uma construção, por exemplo, um prédio, ele é todo certinho, as janelas todas simétricas, um lado igual ao outro. Aí não é interessante, não é a melhor opção seguir a regra dos terços, porque aquilo é igual, não vai ficar tão interessante. Então, coloca aquele assunto no meio da sua foto, porque aquilo vai destacar a simetria da sua foto. Então, por exemplo, aqui eu coloquei a foto de duas igrejas, olha como tem duas ruas que vão para as igrejas, a foto é inteirinha simétrica. Se eu colocasse essas igrejas para o lado, não ia ter graça nenhuma. Então, dependendo do que você quer fotografar, como por exemplo, o trilho do trem, pode ser interessante deixar essa foto centralizada, deixar ela simétrica. Outra coisa muito importante em composição é a direção do olhar. Quando você olha para uma foto, o seu olho faz um caminho por essa foto. E é muito mais significativo quando a foto em si mostra esse caminho. Então, todos esses exemplos aí, acho que eles mostram de forma bem clara isso, olha, as pessoas subindo, o caminho que o seu olho faz. Ele vai da primeira pessoa lá embaixo até a pessoa lá em cima. Ele sobe aquela montanha junto com as pessoas. Olha a foto do meio, que tem um corrimão. Seu olho faz a curva junto com esse corrimão. Ali do lado, as pilastras, com aquela luz que guia o caminho até o fundo. Seu olho faz esse percurso. Então, é muito legal quando você percebe essas linhas que nem sempre elas estão desenhadas na foto, né? Às vezes elas só parecem uma linha, como essas pessoas. E perceber o caminho que o seu olhar está fazendo. Porque é um plus, assim, na sua fotografia, um extra, quando a foto te mostra o caminho que você tem que fazer por ela. Essas três fotos, por exemplo, elas são muito interessantes para o tema retas da vida. Porque, querendo ou não, elas são retas. Até a das pessoas são retas. É uma reta que o seu olho está fazendo. A das pilastras é muito retas da vida. Ela é bem geométrica. A luz faz a linha. Então, são exemplos que vocês podem passar para os seus alunos de como essas fotos podem ficar. Nem sempre retas da vida. Tem que ser, literalmente, uma linha reta, né? Às vezes, a linha está subentendida. Você sabe que ela está ali, apesar de ela não estar ali. Aqui, outro exemplo da direção do olhar. Esse homem andando. Esse homem, ele está bem no cantinho da foto. E ele está andando em direção ao resto da foto. Então, o que o meu olho faz? Ele começa nesse homem e ele vai para o lado, para onde ele está indo. E daí ele vê o resto da foto toda. Ele vê o mar, ele vê as ondas. Mas ele começa um moço, ele vai andando com ele. Então, querendo ou não, isso é uma reta. Você vê a geometria aí, você vê a linha do horizonte no fundo, você vê a linha da areia, a linha da onda. E a linha que é o percurso desse homem. Então, aqui é um exemplo um pouco mais abstrato, que seria essa direção do olhar. Agora, a dica da direção do olhar é muito interessante para o retas da vida. Já o padrões e texturas é muito interessante para o clínico mosaico. Porque o que é um mosaico? É uma construção de peças, né? É uma repetição. De certa forma, é um padrão. Então, às vezes, o mosaico não é o mosaico literal. Não é o mosaico de vitral, de igreja, por exemplo. Às vezes, o mosaico está em coisas que a gente nem imagina no nosso cotidiano. Então, é interessante falar para os seus alunos perceberem isso no dia a dia. Às vezes, a pessoa pensa, mas eu nunca vejo um mosaico no meu dia a dia. Não conheço ninguém que tem um mosaico em casa. Não precisa. O mosaico é outras coisas. Por exemplo, essa foto do meio é vista de cima de um monte de palitinho de tubetes, tubinhos de chocolate. À direita, são chicletes na parede. E, de certa forma, formam pecinhas que vão se encaixando, que nem um mosaico. Então, é muito interessante perceber no dia a dia essas texturas, esses padrões, que são alternativas criativas para esse tema. Se você tirar foto de um mosaico como é o mosaico, fica uma foto normal. Não é... pode ser bonita, mas não é a solução mais criativa. Às vezes, é muito mais criativo você ver um mosaico onde ninguém mais vai ver. Aqui, outro exemplo. Isso, de certa forma, é um mosaico. É um conjunto de peças que se formam e formam uma imagem. Então, isso são revistas, numa banca de jornal. Então, veja isso no seu cotidiano. Esse tema do mosaico é muito interessante. Para treinar a criatividade, treinar o olhar fotográfico. Porque quando você começa a treinar esse olhar fotográfico, você começa a ver foto onde as outras pessoas não veem foto. E é isso que faz uma foto ficar diferente. Um fotógrafo se destacar. Aqui, outro exemplo. Também, isso, de certa forma, é um mosaico. É um padrão. É um conjunto de coisas iguais ali, formando um quebra-cabeça. Então, isso é muito legal. Está acabando o nosso tempo. Mas agora, eu só queria mostrar alguns exemplos mais pontuais do que poderia ser feito nos temas desses concursos do Retas da Vida e do Clique Mosaico. Para vocês passarem para os alunos de vocês como inspiração para eles terem ideias, para sair do óbvio. E eu vou começar pelo óbvio. No Clique Mosaico, eles podem muito bem fotografar um mosaico, fotografar um quebra-cabeças, por exemplo, que nada mais é do que um mosaico. Por exemplo, aqui também. E aí, eu atento para todas as outras coisas que eu falei. Aqui tem a simetria, é uma coisa extremamente simétrica. Então, eu centralizei a foto. Eu queria mostrar as cores desse vitral. Então, a foto é colorida. Eu não deixei preto e branco. Eu olhei para cima. É um vitral que estava no teto. Então, eu me movimentei. Eu vi pontos de vista que os outros não viram. Aqui também. Aqui dá para ver muito bem a direção do olhar. Apesar de ser um mosaico, também podia ser a retas da vida. Porque o seu olhar vai subindo. Tem essas duas colunas. A foto é inteira geométrica. E ela sobe. Então, o seu olhar faz esse percurso. Aqui, fugindo um pouco. Isso, de certa forma, não é um mosaico. Mas é um padrão. É uma textura. E formou um desenho. Formou um mosaico. E isso está no chão. Muitas vezes, pedra portuguesa no chão dá roquinhos e são mosaicos. Então, você vê isso no seu cotidiano. Mas daí, o que você tem que fazer? Não olhar só para frente. Não pensar só no óbvio. No caso, eu olhei para o chão. Fotografei o chão. Aqui tem algumas perguntas. Eu acho que a Gabi vai responder. Ou outra pessoa. Os concursos, eles têm temas específicos. São dois concursos. O Clique Mosaico e o Retas da Vida. Esse que eu estou falando é o Clique Mosaico. Que é para explorar mosaicos no seu dia a dia. Na sua rotina. Na sua cidade. Então, por exemplo. Esse exemplo que eu estou dando. Aqui, eu olhei para cima. É uma foto inusitada. Tinha vários espelhos. Vários recortes de espelhos. E isso, de certa forma, formou um mosaico. Não literal. Não é um mosaico como a gente já está acostumado. Mas isso é diferente. Então, isso vai dar um destaque para a foto. Aqui, mudando para o Retas da Vida. Esses são cabos. Cabos de poste de luz. Poste de eletricidade e tal. E eu olhei para cima. E eu vi essa reta. E veja que interessante. Tem uma planta ali. Eu não deixei ela no meio. Eu desloquei ela um pouco para o lado. Dependendo. Você escolhe um enquadramento que você acha que vai ficar mais interessante. Aqui, outras fotos do, exemplificando Retas da Vida. São fotos completamente geométricas. Você vê muito bem as retas nessas fotos. Mesmo que não sejam exatamente retas, literalmente, uma linha. Mas está nas construções, está na geometria, está na arquitetura. Então, isso tem muito pela cidade. É muito interessante de explorar. Aí, você também vê o caminho do olhar. O seu olho faz um caminho. Principalmente na foto da direita. O seu olho começa ali, onde está começando aquela cerca. Ele vai até o fundo, junto com a foto. Então, é muito legal você explorar esse ponto de vista. A foto poderia, por exemplo... Eu poderia, por exemplo, ter tirado essa foto de frente da cerca. Tirado a foto da cerca, assim, de frente para mim. Não ia ficar tão interessante quanto eu chegar bem perto da cerca e olhar de outro ângulo. Então, é muito legal, por exemplo, você escolher um tema. Por exemplo, eu quero, sei lá, fotografar uma árvore. Ok. Gaste um bom tempo fotografando aquela árvore. Veja todas as formas possíveis que você pode fotografar aquela árvore. Chega perto dela. Abaixa. Tira de cima para baixo. Dá a volta. Sei lá. Explore o máximo que você puder aquele objeto. Para gerar todas as alternativas possíveis. E assim, ver qual vai ser a solução mais criativa. Aqui, outro exemplo do Retas da Vida. Também, a geometria do dia a dia. Das cidades, muito presente na arquitetura. No caso, também, olhei para cima. Essa foto, ela é muito interessante de deixar no colorido mesmo. Porque, veja como tem o contraste do azul do céu, do vermelho, do amarelo, dos grampos de roupa. Então, é bem interessante deixar essa foto colorida. Se ela tivesse preto e branco, eu ia pensar em outras coisas. Eu ia focar nas grades da varanda que você consegue ver. Eu não ia focar na cor. Eu ia focar nos outros elementos dessa foto. Então, você pensa se para que você quer dar foco naquela foto. E aqui, o último exemplo. Eu acho que é o último, sim. De o que pode ser feito no Retas da Vida. Aqui, é uma construção completamente geométrica. Você vê retas em todo lugar. Então, é isso. Explore o seu cotidiano. Explore o seu redor. E pense nas alternativas criativas. Pense em todas as possibilidades. Pense na luz, nas cores. Ande para lá e para cá. Se movimente. E pense a sua foto antes de tirá-la. Pense em como você quer essa foto. Escreva como você quer essa foto. Desenhe como você quer essa foto. Bom, é isso. Deu um pouquinho mais de tempo. Deu 40 minutos. Eu agradeço para todos que participaram. E se vocês tiverem alguma pergunta específica de fotografia ou uma pergunta sobre o concurso para fazer para a Mari. Eu acho que ela está respondendo. Tenha vontade. Obrigada. Muito obrigada, Marília. Foi ótimo exercitar com vocês esse novo olhar. E se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu queria pedir para no final da webinar vai aparecer um link, uma pesquisa de satisfação para vocês responderem e ajudarem a gente a fazer, a gente sempre fazer webinars melhores e do jeito que vocês querem. Obrigada. Obrigada.